Ele virar nas nuvens do céu, montado no cavalo, aleluia, e sobre o seu manto estará escrito Rei dos reis, 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 rei dos reis E senhor dos senhores, só quem vem hoje adorar Jesus, levanta sua mão para o céu que o Deus E Deus me amostra uma gastrite, eu vou dar um sal a sopro, agora, um, nome do pai, dois, do filho, três Deus está enviando, anjo do céu, mas eu sou o senhor teu Deus Satanás achava que você não ia cantar, e eu vou descer a mansão agora, sobre a vida dela 43, é nome do pai, do filho, do espírito santo Pega!